E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera, sério. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, minha garagem tá completa de novo. Isso mesmo, galera. Mano, já faz um tempo aí que eu tive vários problemas nos meus motores, né mano? No meu carro, na minha moto, e tava tudo passando assim por um processo de oficina, sabe? Um processo de recuperação. Então, mas hoje eu vou conseguir mostrar pra vocês que minha frota inteira, mano, tá renovada, graças a Deus! E eu sei que vocês vão curtir isso aqui demais. Eu sei que a maioria de vocês ama a moto, então, mano, eu vou mostrar aqui o que a gente voltou aqui do fundo do baú, tá ligado? A Mad Max, primeiro de tudo, né mano? A Mad Max voltou do fundo do baú. Essa belezinha aqui, ó, histórica, tá ligado? Bem só o pó da gaita, mano, tava parada ali no fundo. E, moleque, ela voltou. Pra você ver aí que eu não tô mentindo, tá ligado? Pega a visão aqui do negócio, mano. A Mad Max tá zero de novo, galera, ó. Mas vai ligar, né? Ah, pior. A Mad Max tá ligada, tá de volta, ó. Vocês sabem que ela não tava nem ligando, né? Olha aí, velho. O cachorro já tá doido, ó. Acho que ela vai afogar, hein, galera? Sai, velho. Meu Deus. Meu Deus. Era pra ter desligado ali na hora que eu pedi a chave, né? É. Acho que agora foi, tá ligado? Ela precisa de alguns ajustes, algumas regulagens, mas, né, a Mad Max não tem muito o que falar, né? Ela é uma moto, assim, das galáxias, né? Vocês viram que ela tem, tipo, todos os apetrechos, ó, tudo pendurado. O farol tá meio torto. Isso aqui, na verdade, eu tentei copiar a S1000, né? Que um farol é maior que o outro, então, no caso, o farol 10.000 pequeno é esse acerto. E o redondo é esse aqui, ó. O melhor de tudo, mano, não é a Mad Max, tá ligado? É a TODAY. Com essa brava aí, cachorro. Hã? Você é um leão, né, cara? Você é um leão da selva. Fala aí, Jack. Pô, vou tá com saudade de você, mano. Você é muito louco, cachorro. Ó, TODAYZONA aí, rapaziada. Voltou, mano. A monstrinha voltou. E, mano, ela tá linda, né, velho, essa moto, né? Mas, ó, vou mostrar pra vocês o que foi que aconteceu nela. O que aconteceu nela aqui foi o seguinte. Esse eixo aqui, ó, do pião, tá ligado? Essa parte aqui, ó, que trava a corrente, ela tinha estragado. Olha o jeito que tava o negócio. Tipo, tava muito zoado, mano. Tipo, a moto não andava. E aí, teve que trocar essa peça. Mas pra trocar essa peça, teve que abrir o motor inteiro. Então, tive que mandar TODAY pra oficina, pra autogiro, que preparou esse motor. E pedir pra eles me dar uma ajuda, mano. Porque roçou tudo ali e só abrindo o motor dava pra trocar aquela peça. Me ajuda aí, né? E fizeram isso aí na moto e eu ainda nem andei, mas vou testar agora. E eu queria agradecer eles de coração, mano. Sério, eles fortalecem demais aqui na TODAYZONA. Um monstro que virou a TODAYZONA. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. A moto, mano, show. E eu vou deixar o canal deles aqui na descrição do vídeo. Vai lá no canal deles, se inscreve. Tem vários vídeos lá no canal deles mostrando aí o que eles fizeram na TODAY. Abrindo o motor, preparando. Mano, tem todo o passo a passo lá. Vamos dar uma ligadinha aqui? Pra vocês entenderem, mano, como que a moto já tá mais redonda. Outro detalhe, ó. Vocês lembram que tinha estragado? Que isso aqui tinha queimado? Eram as mangueirinhas azul de plástico, né? Não sei se era de plástico, mas eu sei que eram os derreteiros. E acabou começando a sair um fumaceiro, sabe? Virou um negócio assim louco. Virou um fumaceiro, mano. Uma loucura. E aí eles colocaram esses Aero Keeper aqui também, ó. Aqui também, ó. Olha que legal que ficou. Vamos dar uma ligadinha? Ó. Grava, mano. Voltou. Agora sim. Bancada, hein? Olha o jeito que ela tá, mano. Ela tá muito bonita, velho. Tá muito bonita, sério. Painel 860. É um painelzinho. Motor de estrada. Partiu 850. Passada 370 cilindradas. Roda. Roda, velho. Galinha, mano. Vamos lá, que ela tá show, velho. Aí, ó. Tá. Merece uma voltinha, né? É verdade. Eu vou dar uma volta nela agora pra mim ver o jeito que ela ficou, sabe? E tem também a Titanzeira que voltou aqui pra casa, mano. Só que esse projeto da Titan aqui tá meio fraquinho. Não sei o que eu apronto aqui, sabe? O pessoal da oficina falou pra gente colocar o motor de Twister aqui. Mas eu acho que pode ser muita ignorância, sabe? XJtona tá aí. Tô só esperando o projeto da pintura dela sair pra gente mandar pra pintar. A CB1000 também louca pra ser trocada quando o canal bater 13 milhões de inscritos. Então, enquanto isso, eu vou na luta aqui também, sabe? Pro canal bater 13 milhões de inscritos mais rápido, né? Porque eu não sei o que é que eu vou fazer na CB1000 ali ainda, mano. Eu quero fazer alguma coisa. Porém, eu tô com medo da moto ficar parada, mano. Porque eu ando muito com ela, sabe? Tipo, querendo ou não, eu não ando muito com a metragemina. Mas todo dia eu dou uma voltinha. Outro integrante fortíssimo que voltou pra garagem. O Uno, né? O Uno, mano. Sério, velho. O Uno. Esse aqui eu tava com saudade, mano. Meu Uneira, velho. Pra quem não sabe, aqui tem um sonzinho aqui meio épico aqui atrás, tá ligado? Tem um sonzinho bem brabo. Vou mostrar aqui. Pra quem nunca viu, agora vai ver aí o sonzinho do Uno, mano. Aí, ó. Cê é louco? Dá pra fazer um baile com isso aqui ou não? Pega. Dá pra fazer um baile, hein, galera? Dá, mano. Dá. Dá pra fazer um bailão aqui. Minha garagem tá completona, fi, ó. Aí, ó. Corveteira também. Tá ligado? Corveteira. É pra caçar, né, mano? Corveteira é pra sair, causar. Corveteira não tem igual, mano. Cê é louco. E tem um olho que cê tem. Só que tá ali do lado da rua ali. Agora, vamos fazer o seguinte? Vou dar uma volta na Today, mano. Porque eu quero ver o jeito que ela tá. Pelo que eu liguei ela ali, eu senti que o motor dela tá rodando bem mais redondo do que tava. Tipo, se acelera o giro, não fica rodando sozinho pra cima. A moto tá melhor. Vamos dar uma volta nela. Vamos experimentar. E essa semana ainda eu quero ver se eu consigo fazer o duelo que eu ia fazer com a Today contra a CB300. Lembra? Que a Today caiu todos os pedaços no meio da rua na hora que nós tá vindo fazer esse vídeo. Então, vamos ver se eu desenrolo isso aí essa semana, mano. Vamos ver. Vamos tentar, né? Vamos ver se agora o cara dá 300 na regra, né? Porque agora a Today, mano, não tem mais o que falar, fi. Agora o bicho tá braba. Bom, vamos ligar aqui. Mano, tá muito redondinha agora, velho. A motoca tá diferente, mano. Tá diferente mesmo. Tá, tipo, bem mais redondinha. E acho que agora sim, mano. Bom, vamos lá. Ó, essa que eu passei. Jack, fica aí. E vamos testar esse motorzão, né, mano? Tá no Alco, 370 cilindrada, mano. Vamos ver também, porque eu quero passar essa moto no dinamômetro. Eu quero ver a velocidade final dela. O bagulho vai ser louco. Vamos sair. Aí, rapaziada, ó. Na lente, o negócio pipoca, né? Mas vamos ver na hora que chamar mesmo. É, moleque, não deu aquela patinada que deu da última vez, não, hein? Também a corrente é nova. Relação, pião, né? Aí. Mano, ela sobe com força, velho. Motinha tá subindo com força. A gente mudou pião e relação pra ela tentar dar mais final, tá? Então, ó. Ela vai tá empinando menos aí. Mas não tem problema, porque, mano, ela já tá subindo do mesmo jeito. Ela tá subindo forte. Ela tá de motor um pouco frio aqui ainda. Então, não dá pra mim saber se, tipo assim, se dá pra dar uma acelerada um pouco mais bruta. Mas, ó. O bagulho, mano, tá diferente, hein, mano? Tá bem mais liso o motor. O motor tá rodando liso, tá ligado? Antes ele fazia isso aqui, ó. Ficava um tempo pra uma aceleração erguida, tá ligado? Agora tá diferente. Agora tá diferente o negócio. Rapaz do céu, mano. Tá pra uma daça, né? Fazer o teste com ela aí agora no dinamômetro logo, logo. Vou dar só mais umas roletadas com ela. Como o motor foi aberto, vou ter que dar mais uma maciada, né? Pulou nessa maciada. Ó. Acelerou, ela sobe, mano. Acelerou, o trem vem que vem. É? Vocês viram ali? Pegar a moral de empinar com ela. Até porque é a today, né, mano? A today, se cair, não sai caro igual a XJ. Essa today tá massa pra prender a 1 grau, né, mano? Tá massa, eu acho. Filé, ae. Trator, tio. Tratorzão. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Uou! Vou pegar uma neutra aqui. Ó. Cê é louco! Ela tá de volta, filho! Mano, em primeirinha a moto, tipo, é cabulosa, velho. Ó, em primeirinha. Na descida ela dá uma embalada, tá ligado? Mudou bastante aí, pelo jeito, a troca da relação pião. Acho que o final agora dela vai tá telebroso, hein? Agora tá na hora de passar lá no dinamômetro mesmo. Agora é a hora. Falei pro pessoal da Autogiro que, mano, eu quero passar no dinamômetro, quero ver a velocidade final dessa moto. Antes da gente, sei lá, fazer qualquer coisa nela, né? Porque agora, mano, o que eu tenho pra fazer é, tipo, curtir esse motor aqui, rodar com ele. Aprender, tá ligado? Um pouco, né? Conhecer um pouco mais aí o jeito de andar com a Tuday mais forte. E mais pra frente, trocar esse motor. Estragar aqui agora vai ser muito difícil, mas ainda tem uma coisa aqui que pode estragar a moto, que vai ser o tanque. O tanque tá velho por dentro, tá saindo ferrugem, tentei fazer uma limpeza. Vamos ver se eu faço outra pra ver se melhora. Mas o tanque por dentro tá condenado, galera. Já até entupiu aí o filtro da gasolina, tá? Então pode ser que a Tuday estraga ainda por causa disso. Moto velha, mano, é difícil chegar assim num ponto exato de não estragar mais. Mas tá chegando esse ponto agora, então logo, logo vai ficar redondo. Bom, vamos pra casa? Mano, tá aprovada essa moto. Voltou pra casa o neném. Aí, sinte, ô. Bom, agora sim, moleque. A moto que vocês viram ficou top. Então, mano, já era, fi. Agora é só curtir mesmo. E provavelmente eu vou fazer esse vídeo que eu falei pra vocês contra a CB300. Já era pra gente ter feito, a gente foi lá fazer. Só que a moto começou a quebrar tudo no meio do caminho, mano. O estribo dela caiu, que é isso aqui, é o estribo. A bateria também soltou, tá ligado? A bateria. Virou um negócio louco lá na hora. Então agora eu acho que dá pra fazer. Eu já fiz um teste antes contra a CB300, só que era a época que o motor só tinha 230 cilindradas. Eu ganhei na saída. Depois que a moto deu uma desenvolvida, já não aguentei mais. Então agora que a gente vai descobrir. Se a Tuday tá forte mesmo a ponto de dar pau numa CB300 original. CB300, motor todo original aí. Vamos ver, né? Bom, por hoje é só. Lembrando aí pra quem não tem a blusa, o boné do canal. Meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, garante sua camiseta, sua blusa, seu boné. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.